Olá novamente aqui no Bom de Orelha, no canal da Toca Livros, pra falar do Novembro Azul. E solta a vinheta aí! Você deve estar perguntando aí que o áudio livro vai ajudar você no Novembro Azul. Será que são áudio livros pra ajudar você no exame de toque? Não é bem isso. Na realidade a gente está aqui pra falar da prevenção. Isso mesmo, da prevenção somente do câncer de próstata. Você aí que passou dos 50 anos, procure seu médico pra ajudar na prevenção do câncer de próstata. E como Novembro é o mês do Homem da Prevenção, a Toca Livros separou alguns títulos aqui que vai ajudar você na sua caminhada e na sua perspectiva em relação ao Homem do Século XXI. E a gente está falando exatamente do título O Macho do Século XXI. Então acompanha a história desse autor que virou, nas palavras dele, o dono de casa, o dono do lar. Isso mesmo, ele acompanhou a sua esposa que ganhou uma grande promoção da empresa que trabalhava. Foi morar em outros países estrangeiros, Singapura, França, Estados Unidos. E como ele tinha que se adaptar a esse meio e quem estava trabalhando era sua esposa, ele ficou responsável por todos os afazeres domésticos, dentre eles cuidar da filha. E ele conta exatamente essa experiência, o que é ser um homem do século XXI. Explicando todo esse conceito de tirar o machismo na cabeça, esse pensamento conservador, para poder viver bem nessa sociedade moderna, onde a igualdade está cada vez mais perto. E você que curte esporte, segue aí alguns audiolivros que vai falar um pouco de algumas modalidades. Dentre eles, o futebol. Ao mestre com carinho, que conta a história e a trajetória dos maiores técnicos do Brasil e do São Paulo. Tele Santana. E também chega para você 11 cidades. Na realidade não é o audiolivro completo, é um pequeno trecho que está até disponível gratuito para você entender o que é um cronista contando sobre o futebol. A perspectiva dele, a emoção de estar em contato com a torcida, o dia do campeonato final. E para você aí que acompanhou toda a história trágica do time do Chapecoense, saiu o audiolivro Posso Crer no Amanhã. É a biografia, ou seja, o relato do jogador Neto, que conta toda a sua experiência, desde o acidente até a sua recuperação. E também para falar sobre recuperação, superação, vamos falar do audiolivro Força para Vencer. Nesse audiolivro, na realidade, são vários relatos de vários tipos de atletas. A gente tem lá jogadores de futebol, jogadores de vôlei, surfistas. A gente até tem o próprio depoimento do Ayrton Senna. E não só ele, aquele outro corredor brasileiro que sofreu um acidente com o seu avião particular. Você quer saber quem é esse corredor da Fórmula 1? Então, baixe o aplicativo e escute Força para Vencer. E você aí que pensa nos negócios, de como ter mais perspectiva, de como alavancar o seu próprio negócio, vai algumas dicas de audiolivros sobre negócios, sobre empresas, sobre desenvolvimento pessoal. Quer saber onde estão? Segue aqui no link aqui embaixo. São 10 títulos que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal e alavancar os seus negócios. Pessoal, é isso daí. Novembro Azul. E quem ganha presente é você que escuta audiolivro e procura um médico para se prevenir, não é mesmo? Então, até o próximo. E você já sabe, gostou? Dá um like, comente com os amigos, conte aqui embaixo para a gente qual o audiolivro que ajudou você a ser uma pessoa perspectiva, um homem do século XXI. E até o próximo programa. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!